Fala galera, quem fala é o Peck, como sendo aqui mais um vídeo de Shumelabs, junto com o moço Mike Fala galera, que é o moço Mike, junto com o Peck E moço, antes de começarmos a nossa aventura, explicar o que vai acontecer nesse episódio A gente queria agradecer a todos vocês que estão vendo esse vídeo e que ajudam a série Shumelabs Dando seu joinha, seu favorito, seu comentário, dando sua opinião Porque a gente queria agradecer vocês nesse dia, porque a gente tá muito animado e feliz com a série Porque ela tá tendo um feedback muito legal, vocês tão gostando bastante A gente queria então agradecer né moço, nada mais justo né Sim, muito bom Sim, então muito obrigado galera, pelo feedback nos últimos episódios Vocês gostaram bastante da gente entrando dentro do Creeper, a gente indo pro futuro e tudo mais Vocês gostaram, vocês acharam bem legal, então muito obrigado a todo mundo E se você quiser conferir mais episódios de Shumelabs, essa série bem legal Cada episódio é uma aventura nova que a gente passa Basta conferir a playlist aqui da série, que é a terceira linha aqui ó, desse vídeo na descrição Só você clica lá, você vai ver todos os episódios legais de Shumelabs 2 Sim, são mais de 30 episódios né moço Sim, o cara é melhor que eu tenho, fala mesmo hein Mas então moço, vamos parar de falar coisa feliz Ah nem moço, não tinha sentido não Pode falar, pode falar, deixa eu falar Galera, é o seguinte, recentemente a Carla por um motivo desconhecido contraiu alguma doença Logo doença, mas que eu quero dizer vírus, porque ela é um robô Porque ela é um robô né, é uma máquina Exatamente, e esse vírus galera infectou a placa-mã e o núcleo central dela Vocês podem falar como vocês quiserem E isso fez com que ela parasse de funcionar Gutim acha que ela morreu, então ele tá de luto Nossa, mas coitado Gutim Sim Ai meu Deus Mas o que eu quero dizer moço A Carla não morreu, a gente fez alguns experimentos nelas, fez uma bateria de testes A Carla tá tudo bem, porém algum vírus infectou ela inteira E a gente descobriu uma maneira de poder salvar ela Na verdade o Mike, o Mike consertou uma coisa aí que tava quebrada devido a uma explosão O negócio rebentou, galera A gente fez uma máquina de encolher pra entrar dentro da Carla E tirar esse vírus a gente, nós mesmos né moço A gente tá até equipado aqui com os equipamentos Pra gente entrar e fazer o serviço Sim, a gente passou o Baidu nela, pelo jeito que a Baidu ela já tem instalado E não tirou os vírus, botamos a Vash, não tirou o vírus que ela tem Então realmente vamos virar um antivírus hoje e vamos lá né Seus melhores antivírus do mundo galera, PacMike Sim, então vamos lá, ó, é uma coisa Mike, não comenta aqui que vai tá tudo bem com o Gutinho Meu Deus, ele tá lá olhando pra Carla, tadinha da Carla, olha lá galera Nossa, tadinha dela, não sei É, e aí Gutinho, tudo bem? E aí, bom Gutinho, fica assim não, Gutinho, ó, a gente vai salvar a Carla, pode ficar tranquilo Ah, mas, vai lá, não mexe, não fala Tadinha dela aí também, vem Gutinho, a gente vai acessar ela por esse buraco aqui, é, central dela aqui E a gente vai acabar, provavelmente, caindo, porque eu não sei muito bem como a Carla funciona realmente por dentro Mas pelo que eu sei, teoricamente, ela é formada por várias e várias engrenagens Até porque pra craftar ela, você precisa de, daquelas engrenagens, picaretas Picareta e várias coisas Sim, então vamos entrar dentro da Carla e dar uma olhada nela, moço Vamos entrar, moço, a gente precisa concertar ela, hein Bora lá? Bora, Gutinho, vem junto com a gente, vai junto com o Mike Vem cá, Gutinho, vem cá Deixa eu fechar a minha porta aqui, ok, Mike Bom, a gente trouxe alguns equipamentos galera, porque a gente sabe que provavelmente a gente vai enfrentar o vírus Logo a gente precisa de espadas, por isso trouxemos espadas e essas armaduras que a gente tem aqui, ok? Ok, vamos lá, 3, 2, 1 e vai Chegamos, chegamos, caramba Caramba, hein Nossa, olha a grandiosidade isso aqui, Gutinho, você sabia que a sua mulher era desse tamanho aqui por dentro? Eu sabia, eu hein Como você sabia? Uai, eu sou o Gutinho, sabia mesmo, hein, tem um ponto, hein Ele tem um ponto, ele tem um ponto Vocês vão cuidar, sem pucas, sem qualquer parte ela não, hein Pra mim, hein, tem ciúme E aí, Gutinho, vou triscar qualquer parte, ó, tô triscando, Gutinho É, vou triscar, Gutinho, a gente tá salvando a Carla É o seguinte, ó, vamos só dar uma recapitulada Gutinho, Mike, vem aqui Ó, a Carla, galera, tá com algum vírus estranho no corpo dela Que tá fazendo mal funcionamento do software interno dela Que faz ela simplesmente andar e tudo mais Porque a Carla não é um humano igual a gente Ela é uma máquina É um robô, né Ela é um robô Então, enfim, a gente precisa ver o que tá acontecendo e consertar E além disso, vamos aproveitar, Mike, dar uma volta e ver como que funciona a Carla E a família das Carys, né, que são as Carlas, né Sim, eu tenho curiosidade, hein Certeza que você tem curiosidade também terá Então vamos lá Como a gente vai aqui agora, moço Bom, vamos lá, então, ó Seguinte, Mike, a gente tem que procurar algum lugar De acordo com os dados que a gente fez, as pesquisas, galera O lugar onde provavelmente o vírus tá mais espalhado É no núcleo central da Carla Que fica lá no filme Nossa, aqui é lá em cima, hein Né, então a gente tá bem lá embaixo A gente tem que subir lá em cima, Mike E acessar o núcleo central da Carla Pra daí conseguir quebrar os vírus Matar os vírus, não sei o que que é Mas, enfim, tá bem longe E olha só, mas tem essas lá Mike, peraí Lembra que a gente precisa de picareta diamante pra fazer a Carla? Rapaz, precisa mesmo, hein Peraí, isso aqui não é o Carlos? Aqui o Carlos, nossa, a frente a gente nem viu Uai O Carlos mesmo é o pai dele, hein Galera, o Carlos que vira aqui Olha, Mike, são vários aqui Que da hora, galera Isso aqui dentro da Carla realmente é o crafting dela A gente fez as picaretas, das Como se chama? Das Gears, não sei o nome em português Das Gears, né, que são as válvulas, vamos dizer assim Válvulas, isso mesmo Olha só Nossa, Mike, mas não é muito escuro isso aqui, não, moço? Tá escuro aqui, mas aí que tá, moço, a gente tá Eu trouxe uma coisa aqui pra gente meio que enxergar melhor Essa posição de netvídeo Olha, boa Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vou tacar, então Aí, boa Ah, realmente, agora a gente enxerga bem melhor Peraí, Mike Tem alguns vírus ali, moço Tão vírus Mas cadê o Gotim? Gotim? Gotim, cadê o C? Tô aqui, sim Não sei se você vai buscar, eu Peraí, moço, vou subir aqui pra buscar o Gotim Por que você vai buscar o Gotim? Meu Deus, Gotim E o Gotim parece que ele não veio porque não quis Já tá pronto pra vir Deixa eu vir aqui Estourar o vírus, estourar o vírus Matei, boa, boa Uma espadada mata o vírus Isso é tranquilo, então Olha o que tem aqui dentro Mike, a gente vai ter que descobrir uma maneira De ir lá pra cima na carne Pra acessar o núcleo central dela, ok? Esse é o nosso objetivo Bora aí Rapaz, isso é difícil, hein Vamos tentar eliminar qualquer forma de vírus Que a gente acabar vendo, ok? Ok, caraca Ela é muito grande por dentro É bem confusa Parece um labirinto Caramba, Gotim Você namora uma mulher Confusa, bipolar Agora não é com obrigada Tá certinho, Gotim Tá certinho, meu Vamos subir, então, aqui Ok, subimos mais uma parte Mike, ó Caramba, galera Aquela guia de ouro Que você precisa pra fazer ela, Mike Exatamente aqui funcionada As picaretas de diamante Mike, o rosto dela ali, Mike Aquele gráfico ali, ó Rapaz Que da hora Que da hora, galera Bom, vamos descobrir uma maneira, Mike De continuar subindo Não pode parar, vamos lá Tem mais vírus aqui Vamos tentar matar todos, moço Pra eles se espalharem Depois que a gente foi embora Ok, beleza Até agora nada Bom, o Gotim deve estar dando O Gotim deve estar com dificuldade Pra subir nesses lugares aqui, né? Você sai conseguindo subir a escada, né? Não, eu sei, Gotim Calma aí, a gente já vai Já vai Bom, a gente já vai Eu sei aqui, Gotim Você teleporta pra cá Será que você faz? Peraí, Mike Mas tem uma coisa aqui Isso aqui não são minérios, não? Que ela fica acabando minerando O bloco de... O minério de ouro Nossa, agora foi perceber Do carvão Caramba, então, galera Isso aqui é diamante? Então, todos os blocos Que a Carla acaba minerando Eles passam por essa seleção Dentro do corpo dela E depois saem Pela aquele tubo lá em cima, né? Que tem ali Aquele buraco ali gigantesco Caramba, eu gostei Sim, e essa picareta Ela meio que passa no bloco E quebra ela Não sei se você percebeu Quebra o bloco Ah, aqui do lado Na lateral, né? Sim, sim Ah, são quatro picaretas De diamante Nas válvulas ali girando Olha que legal E essa válvula principal Peraí, como você subiu aí, moço? Aqui, eu tenho meio que um lugar Pra subir aqui Uma passagem Aqui, eu tô indo aqui O Gutim tá ali Aí, boa Vamos lá Cuidado, Mike Cuidado Deixa eu ver aqui A gente continua Olha, Mike Tem mais blocos ali Bloco de terra Bloco de minérios Como eu ia subir agora? Você é complicado Sim, Carla Minha mãe é complicado E aí, Gutim Bom, a gente tem que descobrir Alguma maneira de subir, Mike Algum acesso Provavelmente por esses blocos Na lateral Talvez seja o mais interessante A gente tem que ver Algum bloco que tá fragmentado Pra gente poder subir Sim, sim Talvez os blocos Ficam quebrados e Opa, ali Acho que tem um já, hein? Tá vendo que a parte Tá meio quebrada? Sim, tem alguns vírus aqui Mike, vamos pegar esses vírus Ai, quase que eu caí Isso quase caiu Ai, moço Nossa, quase que eu morri Nossa, o Gutim tá aqui embaixo Peraí, eu vou subir Eu vou subir Ok, ok, ok Ai, caramba Foi sem querer Nossa, Mike Cuidado, hein Caramba, galera Tem que tomar cuidado Olha, Mike O bloco de dirt De grama aqui Vamos pegar aqui Mais um vírus Boa Tem lugar pra subir? Tem lugar pra subir aí? Eu não sei Aqui não Vou abrir pra subir de novo Tô tentando matar Todos os vírus aqui Tá complicado, moço Tô chegando, chegando Tô chegando Nossa, é o último Descender provavelmente Deixa eu pegar aqui Aí, boa Peguei todos, Mike Acho que todos os vírus Estão mortos E naquele lugar Eu acho que tem acesso Tem acesso a aquele lugar lá? Tem, tá subindo aqui Tô chegando Aqui, ok Toma, Mike Deixa eu ver aqui Tem acesso mesmo, Mike Tem um dos lugares aqui Tá bem fragmentado Só tem que pular No lugar certo aqui Caramba, galera É um parkour perigoso aqui, moço A cara é muito grande por dentro Então Eu não sei que Tipo, tem muito espaço aberto Também A gente pode cair Cara, embaixo E ser perigoso, moço Sim, que nem eu fiz com você Se querer Quase morreu, né Pode que eu morri, hein Caramba, Mike Vamos tomar cuidado aqui Ó, sempre pulando, Mike Com cuidado Já estamos indo pro bloco aqui De dirt Agora acho que aquele bloco Ai, era de estudo Não se assustei Ai, moço Boa, boa, boa Boa, vai subindo aí Vamos lá, Gotinho Vai indo, Gotinho Vamos lá Ok Rapaz, Gotinho já tá aqui já, hein Sou baus Melhor que os seis Meu amigo, Gotinho Aqui, Mike Aqui, ó Nessa lateral aqui, ó Vamos continuar subindo, galera Vamos lá Subindo pelas válvulas da Carla aqui E pelos minérios que ela minera E, Mike Teria que ser minério de terra, né Mike, como cuidado Boa Boa, boa, boa Deixa eu pular aqui Cuidado aqui É um pulo perigoso, hein Né, vamos tomar cuidado Subindo aqui pelo bloco de dirt ainda Olha aqui Olha aqui outra válvula na lateral, Mike Como se fosse algum botão, algum pistão Ah, esse aqui é aquele botãozão dela aqui, ó Aqui pro lado, ó Se for olhar pela cara dela ali É verdade, o rosto dela ali Peraí, tem alguns filamentos sendo ligados aqui, Mike Peraí, que é isso aqui? Nossa, tem o negócio no rosto dela ali, moço Deixa eu ver Um virão aqui lá Nossa, Mike Um viruzão A gente vai lá pra lá agora? Ah, moço A gente tem que salvar a Carla Eu gosto de dar uma triste Peraí, peraí, Mike Isso aqui são circuitos que ligam na face dela Caramba Cuidado Ai, Mike A gente vai pra cima dela, a gente vai pra cima dela Nesse vírus, no caso Bora, bora, bora Caramba, que que De onde a cara contraiu esse vírus? Aí, peraí Algum livro caiu? Dois livros? Recordação, casamento Como assim? Melhor dia da minha vida Casamento com meu marido, Gutinho Ó, Gutinho 24 de 12 Calma, a gente vai trazer de volta 24 de 12 de 2014, Mike Foi o dia que ela casou com o Gutinho Olha só Foi o dia que saiu o vídeo, né? Sim, é verdade Aquele vídeo do Revolução 2, né? Casamento com o Gutinho Sim Caramba, peraí, Mike Tem que quebrar esses blocos roxos aqui, Mike Porque esse aqui, pelo jeito, são os vírus, hein? É, pelo jeito, esses negócios roxos são os vírus mesmo Vocês vão quebrar aqui Mas o botão do NetVision acabou Tem outro aqui Ok, Mike É o seguinte Tem mais vírus ali pra cima E, galera, pra quem não tá percebendo Isso é que o sistema de circuitos Que faz a... Tipo... A face da Carla Ou a feição, né? É a feição da Carla, tá vendo? São todos ligados aqui, ó Por cabos Ali na parede central dela Que é aquela paredona verde Enfim, vocês conhecem a Carla E sabem como que ela funciona Ó, quebrou alguns poucos de vírus aqui E o sistema central dela É só mais algum andar pra cima Digamos um andar, né? É, o núcleo central dela Que cuida de toda a forma dela, né? Então, vamos ver Opa, deixa eu ver O que quebrou e voltou Bom, tem... Vamos deixar pra quebrar tudo depois, moço? Sim, vamos deixar pra quebrar tudo depois Vamos ficar... Nossa, o vírus caiu aqui O que que é isso? Não sei Nossa, o Gutin, será que matou esse trem? Eu mato esse, hein? Rapaz... Rapaz, o Gutin, você tá poderoso, hein? Minha mãe, eu faço tudo, hein? Vamos Peraí, de onde a gente veio? Vamos continuar subindo É pra cá, é pra cá, é pra cá, ó É do outro lado? A gente sobe aqui, nesse bloco Pulo aqui E aqui, ó Dá pra ver aqui agora É boa, tem mais vírus aqui, hein? Caramba Galera, vamos deixar isso aqui pra trás Depois a gente quebra com calma Vamos continuar subindo aqui Que a gente tem que ir logo pra cá, né, moço? Ó, tem uns caras aqui Que leva aqui pra mais acima, moço Nossa, o bloco de lápis azul ali Tem um bicho ali Nossa, o bloco de lápis azul Boa Ó, que flechada perfeita Cara é bom, né? Cara é bom, né? Tem bloco de obsidian ali Vamos continuar Peraí Aham Ah não E aí, pessoal, bom? Que você tá fazendo aqui, ô, vagabão? Ué Surpresa? Como assim? Como assim, surpresa, Arjão? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Ué Quem você acha que matou a Carla? Ou vai matar a Carla? É, Gute Socorro Gute, calma, Gute Calma, vamos conversar aqui O que é? O que é que você tá fazendo com a Carla? É que você que espalhou o vírus nela Eu quis A Carla vai morrer É, você falou mal de mim no avião Fez eu ser expulso Falou mal de mim Lá no restaurante do Five Nights at Freddy's Me engoliu Olha aí O meu troco Meu amor, ia andar em Cuba não, hein? Por que você fez isso comigo? Ela merecia Ah, você vai ver o Godão na sua cara Ah, você vai ver o Godão na sua cara aqui agora Ah, moço, enfim O Godão, ele não fez por mal Eu só vi em golo pro Godinho Porque o Godinho comeu ele, né? Aquela hora Ah, mas eu não vi não, hein? Como você não vê o Godão Você nem fechando o olho Eu não consigo ver o Godão Cara, eu fechei os dois olhos Eu consigo ver o Godão Nada condição Tudo bem Tô acostumado Enfim Jorjão A gente tem que te impedir, cara Mike Jorjão, sai da nossa frente Mike, vai empurrar o Jorjão pra fora Não tem como, né? Vamos empurrar, não Nossa, seria muito pesado Pra empurrar aí pra fora Olha isso aqui Deixa o seu homem Depois vai, Jorjão Quando você for dormir Você vai ver, hein? E aí, Godinho Cuidado, hein? O Jorjão, a gente vai vingar Você nunca vai conseguir Ah, vamos ver se vai conseguir Ah, vamos ver, então Eu vou saber essa história onde, Jorjão É, eu também Ok Mike, Mike, como que Mike, não tem como Os vírus estão aqui, Mike Eu não consigo quebrar esse bloco aqui, Mike É um bisinho aqui Caraca, eu vou ser muito reforçado aqui Tem uma espécie de porta Que a gente pode entrar por aqui, ó Viu, eu disse Nunca conseguiram Vem cá, pera aí, Jorjão Pera aí, vem cá O quê? Vem cá O quê? Ah, boa, Mike Vai, 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 vai Tchau, Jorjão Tchau, Jorjão GOOOOOOOL Mas ele matou o Jorjão? Ele cai lá embaixo Acho que não Ele cai lá embaixo Mas ele matou o Jorjão Matou o Jorjão, será? Me doei Esse homem é a morte, mesmo Pudinho Falição Acho que não morreu não Nossa, acho que ele só desmaiou Meu Deus do céu Enfim, vamos continuar As pessoas Vamos continuar Vamos continuar Vamos lá, Mike A gente, droga A gente tem que saber uma senha, Mike Pra poder entrar no núcleo central da Carla, Mike Onde todas as informações Ficam guardadas E a gente quebrada aí o vírus Você não tem outro dia Que eu casei com ela Nossa, é uma boa ideia, Jorjão? Pra primeira vez Você tem uma boa ideia 24 do 12 de 2014 Bom, deixa eu ver 24, 12, 14 Abril Vamos entrar Entra, entra, entra Mike quebra os vírus Mike quebra os vírus Gutinho, calma aí Nossa, Mike Todas as memórias As informações da Carla A característica dela Todas as informações dela São guardadas no núcleo central E ele foi invadido pelo vírus Logo a Carla deixou realmente de funcionar Por esse motivo Tem mais uma de cima Quebramos Boa Agora ele voltou a funcionar perfeitamente Sim Agora a sua versão de tempo Da Carla voltar ao normal Galera E os outros vírus Obviamente O sistema imunológico dela Como o Firewall E o Baidu Vão dar conta do recado O Baidu A Carla tem Baidu nela Eu acho que tem Baidu O Gutinho a Carla tem Baidu? Ah, não sei não Ele nunca tem Na primeira vez É assim Todo mundo tem Baidu no computador Tá certinho Tá certinho, né? Até quem não quer instalar tem Né? Bom, vamos voltar então Bom, galera Vamos embora Então salvamos os dias Salvamos a Carla Olha aqui Dá pra ver Ali em cima da Carla Bom, vamos embora daqui, Mike? Vamos embora aqui Eu quero ir embora Não aguenta mais não O Jorjão tá lá embaixo, Mike Eu acho que ele tá acordado Meu Deus, vamos embora Você acordou mesmo, hein? Vamos embora Ok, Jorjão Pode começar a falar Eu sei que você tá choroso Tá todo manhoso aí Cara, tá só em salva Conseguimos salvar ela Mas você tem que Você tem que Mike, ele deve pra gente Uma explicação, né? Não, deve uma explicação, né? Por que que você Fez isso com a Carla? Eu fui obrigado, Mike Me falaram se eu fizesse Foi na bolsa, meu mundo Fechou? Será que você conseguiu isso? Ô, Gutinho Espera aí falar, tá? Ô, Gutinho Você tem que ficar mais calmo, Gutinho Eu não vi Gutinho, calmo Peraí, Gutinho Vem cá, vem cá Vem cá Gutinho, fica mais calmo Fica mais calmo Fica mais calmo Fica aqui Fica aqui que a gente Vou conversar com o Jorjão Sim, vai Vamos lá Jorjão, começa a falar então Então, ué Foi obrigado a fazer isso Não queria fazer, não Peraí Mike, obrigado? Como assim, obrigado, Jorjão? Como assim, obrigado, Jorjão? Como assim, obrigado? Você que manda no seu corpo? Não, ué É que Um cara lá Com o nome mó estranho Falou que ia me dar Um Cachorro quente Se eu fizesse isso, ué Então eu fiz Tanto é que eu tava com o cachorro quente No lugar lá da Carla Mas como assim? Você colocou um vírus na Carla Por causa do cachorro quente Sim Ué, cachorro quente era duplo, ué Ah não, ah não E quem que é esse cara, Jorjão? Ué, é amigo seu, ué Como assim, amigo meu? Nenhum amigo meu É inimigo da Carla É, é, é então Ué, aquele cara lá O Pedro, ué Ah não O que você falou aí? É dois vagabundos agora contra mim? Ah não, Ué Eu acho que a gente vai arrumar um aliado Pugoutinho, hein? Pugoutinho tá muito sozinho aqui Mas galera Esse episódio de Chimileves vai ficando por aqui Se você gostou desse episódio de Chimileves Deixe aí o favorito no vídeo Lembrando que o mapa da Carla foi feito por aqui, hein, Mike? Foi feito pela galera da ITC É Interration Tazer Crash Que tá ajudando a gente bastante aqui no Chimileves Fazendo os mapas super legais Que vocês gostam bastante E o mapa da Carla vai tá pra download no site deles, né, moço? Exatamente Vai tá no Facebook deles, galera Confere o Facebook dele Dá uma curtida deles E dá uma curtida Porque olha só o tanto de mapa Que eles produziram só em uma semana Pra gente gravar vídeo Eles produziram a Carla Dentro do corpo da Carla Dentro do corpo de um Creeper Dentro do corpo do Kutin Tem aquele mapa de desafios da Carla Que a gente conseguiu resgatar ela por lá E além disso Eles estão com projetos Mais e mais projetos Pra aparecer aqui no Chimileves E além disso Pra outras séries, né, moço? Como o Herobrine Eles cuidam do mapa E galera Vai surgir uma nova série Que a gente vai meio que No futuro a gente vai falar Que a série vai ser bem doida Meio que Eu sei, eu quero falar aí Mas não pode falar não Ó, vamos dar uma dica Quem gosta de Miniguerra E tá com saudade de Miniguerra Vai ficar feliz Vamos falar assim É uma série estilo Miniguerra Só que diferente Vai ser uma ideia totalmente nova Acho que eu nunca vi em lugar nenhum Enfim, vai ser doido Vai ser doido então Então galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau